O Senado aprovou agora há pouco a indicação do advogado Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. A votação foi secreta. Em abril, a presidenta Dilma Rousseff indicou o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa.